Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 9394 de 1996. Como vamos estudá-la? Eu sou o professor Ivan Claudio Guedes, seja muito bem-vindo ao meu canal. Esta série vai apresentar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 9394 de 1996, na íntegra. O método apresentado aqui é o da leitura e audição, ou seja, enquanto você escuta a narração, você acompanha a leitura. Isso faz com que você utilize dois sentidos para estudar. Caso seja necessário pausar o vídeo para fazer alguma notação importante, pause e anote. Caso você tenha alguma dúvida sobre um artigo ou algum trecho da lei, pause o vídeo e anote. Procure entrar em grupos de discussões para discutir este trecho anotado. Deixem nos comentários as suas dúvidas para que nós possamos discutir e estudar juntos. Assim a ideia é que a gente possa ir construindo as nossas discussões. Isso vai ajudar muito nos seus estudos. Esta série é composta por 14 vídeos. Cada vídeo, para não ficar muito longo, vai tratar alguns títulos específicos. Você pode verificar no título do vídeo e na capa do vídeo o tema que está sendo tratado. Agora vamos para algumas informações muito importantes. A LDB 9394, de 1996, já sofreu várias modificações. Sendo assim, eu vou expor a lei na íntegra na tela do vídeo e você verá os trechos cortados. Esses trechos cortados significam que não estão mais em vigor. De qualquer forma, estou deixando para caso você queira comparar e ver as modificações. Estou deixando, inclusive, destacado a lei que alterou esta legislação. Outra informação importante é que, para a leitura não ficar muito cansativa, eu não vou ficar dizendo artigo 1º, artigo 5º, artigo 78. Nem vou ficar apontando o que são os parágrafos, os incisos e as alíneas. Eu optei por trabalhar desta forma para que você não canse de ouvir eu repetindo artigo, artigo, a linha, parágrafo. Algumas vezes, a LDB se remete à Constituição. Quando ela fizer isso, eu vou fazer também a narração da lei a que ela se refere. Caso você seja cego, eu vou procurar fazer a locução com a maior fluidez possível, para que você possa compreender todos os artigos. Caso você seja surdo, eu estarei deixando as legendas e as informações na tela. Desejo que você tenha ótimos estudos e muito mais importante do que estudar para um concurso ou para uma prova, nós precisamos estudar para a vida, para aprender. Vamos começar? Um forte abraço e até o próximo. Tchau. Tchau.